Sinto saudade do seu corpo nu no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar os cabelos Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser domingo é nele ainda hoje Dá tempo, aperta um pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo nu no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar os cabelos Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser domingo é nele ainda hoje Dá tempo, aperta um pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Só hoje Só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje